Há duas semanas, eu convoquei a Cimeira, 22 do 6, para quebrar o impasse em que nos encontrávamos quanto à assistência financeira para a Grécia e para garantir que todos os líderes estivessem em sintonia. Nos dias seguintes, os líderes pediram ao Eurogrupo para acelerar as negociações quanto a uma última proposta, última hora, apresentada pela Grécia. Nós, na altura, achávamos que um acordo poderia ter sido alcançado. Duas semanas mais tarde, estamos aqui numa corrida contra o tempo para restabelecer os laços de confiança. Eu não discuto aqui as vantagens ou prós ou contras do referendo grego. Cada um tem a sua interpretação. Neste momento, o que é importante é avançar. Que aquilo que passou seja visto como passado. Houve um encontro. Ontem tivemos uma troca franca sobre a situação difícil com a qual nos confrontamos. Pedimos ao Primeiro-Ministro de Cipras para apresentar quais as ideias do governo helénico para o prosperidade e crescimento sustentável na Grécia. O grupo do Euro agora vai ver quais são este programa detalhado, de acordo com o tratado. E vão ser necessidades mais alguns elementos de detalhe que deverão ser fornecidos o mais depressa possível. Todas as partes das negociações partilham esta responsabilidade pela situação em que nos encontramos, o status quo. Eu faço um apelo a todos os líderes para encontrar uma base consensual que poderá ser um sucesso comum. Sem que haja os que perdem. Se isso não acontecer, o final das negociações, com todas as consequências eventuais que isso irão acarretar. Mesmo o pior cenário onde todos irão perder. A nossa incapacidade de alcançar uma solução poderá levar ao bancarrota da Grécia e a insolvência do seu sistema bancário. E, indubitavelmente, será doloroso, muito doloroso, para a população grega. E isto terá também um efeito para o resto da Europa, mesmo em termos geopolíticos. Se alguém tiver alguma ilusão que não vai ser assim, então mostram provas de ingenuidade. A realidade crua que temos à nossa frente apela-nos a alcançar um acordo derradeiro. Eu evitei falar em prazos, mas, no fundo, tenho que o dizer de forma clara que o prazo acaba esta semana. Todos nós temos responsabilidades, nesta crise, todos nós temos responsabilidade de encontrar uma solução, de resolver a crise. Como foi dito uma vez por Plutarco, encontrar conflito é fácil. Agora, resolver o conflito é mais difícil. É foi este o pensamento de Plutarco que mostramos que Plutarco estava errado e que vamos, de facto, encontrar uma solução e não lutar entre nós.